Sobre esse assunto, eu converso com o secretário de Planejamento, Rodrigo Reis, que vai explicar para a gente como que funciona esse processo de licitação, secretário. Boa tarde. Bom, o processo de licitação, ele é um processo determinado pela Lei Federal 8666, que determina que todo o espaço público que pretenda ser utilizado por particulares, ou por cidadãos particulares, ele deva ser licitado. Nós estamos promovendo a regularização da utilização desses boxes lá no CEASA, que são boxes utilizados para venda no sistema de atacado de produtos de hortigrangeiros no município de Postos de Caldas e região, e nós estamos promovendo essa regularização, uma vez que os contratos todos estavam vencidos quando o prefeito Heloísio, essa gestão do prefeito Heloísio, assumiu em 2013. A partir disso, então, nós estamos promovendo a regularização desses contratos através desse processo citatório. E quem estiver interessado, como que deve proceder? Bom, os interessados devem procurar informações no Departamento Municipal de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Postos de Caldas, ou acessar o edital de licitação que está disponível na página oficial da internet da Prefeitura, no www.pocosdecaldas.mg.gov.br, juntar toda a documentação que é exigida nesse edital e apresentá-la, essa documentação toda completa, no dia e horário marcado para a abertura dos envelopes de licitação que ocorrerá no dia 13, próximo, que é segunda-feira. Em relação ao valor, cada box tem um tamanho? Isso influencia no lance que cada um deva dar? Exatamente. O município realizou uma avaliação oficial por corretores e demais membros oficialmente nomeados numa portaria e que avaliaram o valor de mercado desses boxes. Então, os interessados terão que oferecer um valor mínimo de outoga para a utilização desses boxes de acordo com a metragem de cada um. Secretário, muito obrigado pelas suas informações. Lucas Passos para o Plano Notícias.